Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Continuam na Câmara dos Deputados os debates sobre o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes na comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Carandina, boa noite. Olá, boa noite, Jaime, a você e a todos. Bem, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, mencionou na fala dele o trecho do relatório que recomenda a continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o trecho em que o deputado Jovair Arantes, relator deste processo, diz que é pertinente o aprofundamento de investigações sobre operações de créditos irregulares. Na opinião de Arlindo Quinalha, se depois de praticamente um ano em que se discute o impedimento. O relator, com a assessoria de que dispõe, considera que ainda é necessário aprofundar averiguações, é porque o relator não conseguiu comprovar a existência de crime de responsabilidade. Crime que, na opinião de Arlindo Quinalha, de fato não existiu. Ele voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, não configura operações de crédito. São contratos de prestação de serviço. A deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a menção no relatório do deputado Jovair Arantes de fatos que, de acordo com determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não podem fazer parte da denúncia. De acordo com Jandira Feghali, esses fatos ocupam 12 páginas do relatório de Jovair Arantes. E o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, disse que não existe crime de responsabilidade, não se pode configurar crime de responsabilidade, que essas denúncias, alegações de crime de responsabilidade não têm fundamento jurídico e que um impedimento sem crime de responsabilidade é crime. Ele também relembrou aos parlamentares que a presidenta Dilma Rousseff não responde a nenhum processo judicial. As discussões continuam na comissão especial que discute a continuação do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff e, por um acordo entre as lideranças, esses debates devem se prolongar até a madrugada. São mais de 100 inscritos, mas eles decidiram que, às quatro horas da manhã, os debates vão ser interrompidos. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto da Câmara dos Deputados. E durante a entrevista coletiva esta tarde, aqui em Brasília, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu esse relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Para Cardoso, o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff tem motivação apenas política. Se nós considerarmos que a admissão da denúncia leva ao afastamento da presidenta, afirmar-se que não é necessário provas, ou que é necessário apurar-se mais tarde, se um fato ocorreu, é algo realmente que contraria a própria premissa de que parte o relator. Para que nós possamos ter a aceitação de uma denúncia de crime de responsabilidade, nós temos que ter indícios muito veementes, muito caracterizados, muito fortes da irregularidade. Até pela excepcionalidade da medida. Até porque, pela Constituição, caso a denúncia seja aceita, o presidente é afastado do cargo. Então, não adianta eu reconhecer em tese, na construção, e cada vez mais dizendo que isso não é necessário, que isso não se coloca, que isso mais tarde se prova. Ou seja, a sensação que dá é que se parte de uma visão política em que se quer um afastamento. A presidenta Dilma Rousseff participou no Rio de Janeiro de mais uma entrega simultânea de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Foram 4.452 casas e apartamentos para famílias da capital fluminense e de outros cinco municípios de quatro regiões do país. Em seu discurso, a presidenta disse que todo o Brasil cresce quando a população tem melhores condições de vida. Eu fui eleita para governar para 204 milhões. Estou fazendo um programa para vocês. Aí pode vir uma pessoa e falar, mas eles não são os 204 milhões. E eu vou explicar para vocês que vocês são os 204 milhões. Porque fazer um programa como esse, o Minha Casa Minha Vida, beneficia, eu falei para vocês, até o final do meu governo vai beneficiar 6 milhões de famílias. Multiplicando por baixo, por quatro, daria 24 milhões de pessoas. O que é muito, um programa de moradia, beneficiar 24 milhões de pessoas é muito. Mas aí é só 24 milhões? Não é não. Porque essas famílias beneficiadas, elas terão uma vida melhor. Seus filhos terão mais oportunidades. Com isso, todo o Brasil se beneficia. Todo o Brasil cresce quando a sua população tem melhores condições de vida. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.